O Tribus a primeira vez um desse vamos ver como é que é um da Lamberto, ai sim vamos ver vamos ver se liga a lanterna depois vamos ver se era bom viajar aqui até que o bicho é bom simplesão mas pra época é isso que é vista em uma questão de espaço aqui é embaçado pra quem viajava na época ainda mais comprida até que sofria um pouquinho mas se esticar assim até que vai vai se ficar assim aí abaixa a perna aqui o joelho o joelho é isso que é vista pega a mão se jogou aqui no chão aqui ó pega aí eu to rirando tita vai 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 A CIDADE NO BRASIL